Eu estava fazendo uma estátua de Jesus. É meu hobby, estátuas de Jesus de madeira. Bem pequenas. Eu estava estudando com pessoal, matemática, integrais, coisas assim. Eu fui pescar. Com quem? Com um amigo. Qual deles? Meu amigo. Você tem alguma testemunha? Deus é minha testemunha. Não sou membro de nenhuma gangue. Tá com uma camiseta da Furiosa. Mas não é minha. Cachudo, Golden, seus velhos amigos. Não tem nenhum problema em ter crescido no mesmo bairro que eles. Você sumiu por 10 anos. De repente aparece com um buraco na cabeça. Seu irmão pode pegar 20 anos de prisão. Por liderar um grupo criminoso. Luta clandestina, agressão a um policial, destruição de propriedade. Tem muita coisa contra ele. No projeto habitacional, esse era nosso modo de vida. Obre a porta! Sabia que ela está na polícia agora? Eles são meus amigos. Que viraram as costas para você. E você? Se ela conseguir um mandado, vai prender todo mundo. Inclusive você. Você está me entendendo? David? A gente não tem nada que me ver. A gente que está escrevendo a história. Os outros vão ter que esperar para fazer isso. Furiosa! 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 Eu vi como você olha por ela. Mas ela é policial agora. Se um gangster sempre tem o mesmo filho. Você atira. Eles atiram você. É a primeira vez há muito tempo que eu me sinto vivo. Tem problema com drogas? Não, eu ligo e ela chega em 10 minutos. Eu vou te escrever em 10 minutos. Obrigado.